Na BR-135, os problemas iniciaram em meados de março. O trecho de pouco mais de 200 metros cedeu após fortes chuvas. Aqui, abriu-se uma enorme cratera, colocando em perigo os motoristas que trafegavam pela região. As obras aqui na BR-135 começaram há mais de 30 dias. A nossa equipe esteve aqui e mostrou a situação na época. O asfalto tinha cedido e dificultava a passagem dos motoristas por aqui. Hoje, a situação está bem diferente. O pessoal continua trabalhando, o solo está sendo compactado e as obras aqui estão previstas para doar pelo menos mais 30 dias. O trecho que fica na altura do quilômetro 331 agora está em meia pista. A empresa responsável pela manutenção da BR já está com equipes no local, mobilizando equipamentos e materiais, executando os serviços de recuperação da rodovia. Após a drenagem e compactação do solo, a segunda etapa prevê a reestruturação do local e, posterior, colocação do asfalto. Todo o perímetro encontra-se devidamente sinalizado. Quem circula pelo trecho da BR tem que redobrar a tensão, pois o trânsito se torna um pouco mais lento devido às obras e o desvio que foi criado. As equipes do DENICH também estão trabalhando aqui na BR-226, que liga o município de Presidente Dutra até a cidade de Timor. De acordo com informações do encarregado da obra, primeiro, eles estão fazendo uma espécie de compactação dos buracos que existe num trecho de pouco mais de 15 quilômetros. Posteriormente, virá outra equipe para fazer a colocação do asfalto. Obrigado. 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 Obrigado.